Música E é direto de Hamburgo, gente! Sim, ontem eu peguei um ônibus e em 3h estava aqui. E o meu bolso é aquele, Generator Hostels. É excelente, fica bem do lado da estação central. Hamburgo então dá para ir a pé muito fácil. E o mais legal é que o museu que eu mais queria ver aqui em Hamburgo é bem em frente. Este museu aqui, que o nome é... vamos tentar falar isso... Furkunst und Gewerbe. Não tem ideia como fala, né gente? Mas isso aqui é um museu de design, então tem uma parte de moda também. Estou bem ansiosa para ver. A parte de moda aqui é bem pequenininha. só este corredor. Mostra a moda de 1910 até 1945, 1950. Apesar de pequeno é bem interessante. Eu gostei mesmo da exposição aqui nos sapatos. Porque ela não está em ordem cronológica. Está separada por estilos, vamos dizer assim. É bacana porque a gente consegue ver aqui os sapatos de 1800 até os sapatos atuais. Essa bota aqui é de 1850. Essa é de 1915. E essas são as atuais, vamos dizer assim. Ainda tem muito em comum. Isso aqui na verdade nada mais é que um coturno que a gente usa hoje também. Colocar as coisas assim nada nada é bem interessante. Adorei. Adorei. Parece que não estava esperando muita coisa, mas foi um dos melhores museus de design que eu já fui. É muito completo, muito completo. Tem uma parte que tem as salas e que mostram os períodos de decoração. Cada sala é um período, então é legal que você consegue ver vários palácios, entre aspas, ao mesmo tempo e fazer a comparação entre um período e outro. E as duas exposições temporárias que está tendo aqui neste momento são muito divertidas. A primeira é sobre games, então tem vários games desde arcade até os mais novos e dá para ficar brincando, é muito fixe. E a segunda que é sobre moda que é a Sports or No Sports, que mostra a influência do esporte na moda. Bem interessante, adorei, recomendo muito a visita aqui.